E aí Aqui é um vagabundo, nós não com nós, dois, três, vai cair todo mundo, vamos ver então quem vai ficar vivo Eu vou ficar vivo, porque ele vai ficar todo mundo também Nossa, eu ia pegar Vai, tem um jeito que eu tô aqui já Deixa vem, deixa vem que não é ele Me mostra que não é capaz Crava as outras aqui, capa o baú e correu Opa, tiro no inimigo vagabundo aqui Aonde? Não sei de onde veio, mas veio um tiro daí Achei Achei Aqui Ah, aqui Ai, que maria Fala Que merda meu irmão Que merda Que merda meu irmão Que merda meu irmão Que merda meu irmão Que merda meu irmão É um amigo nosso, que jogava na loja lá com a gente. Olha, Luquinha, dá pra onde eu tô enviado. Sai daí do negócio, segura a bolinha. Pega um fone decente aí, mano. Como é tipo o headset? Só se encaixar no controle aí, Luquinha. Pega a entradinha do fone e coloca aí que já sai o som. Eu perguntei se é um headset ou um fone de celular, mano. Eu não queria um headset, não sei como é que ele tá no controle, não. Não, dependendo do headset, dá. Ah, o meu eu tô usando um headset aqui, o meu é só no PS4, mano, que é a entrada USB. Não, 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 não. Tá, calma aí. Vamos cair primeiro aqui, Luquinha. Aí eu já explico pra vocês já. Onde eu não vai cair? Eu nem perguntei, né? Eu já fui direto. Ah, vamos lá. Vai cair aqui nessa parte vermelha aqui? Oh. Eu vou cair em cima desse cara, que eu vou matar ele. Nossa senhora. Não, não, não. Ele catou a 12. Tá no final eu caí. Oh, louco, lá, mano. Já foi o butaco. Ele tá com a arma, ele tá com o machado. Valeceu. Ô, Luquinha, agora eu vou explicar o seu custo aí, Luquinha. Segura o botão do P do Playstation. Aí você vai ali em Sons do Dispositivo. Eu vou rachar no cara aqui, Luquinha. Achou? Achou. Eu vou rachar no cara aqui. E aí você coloca lá o saída de fone de ouvido, todos os áudios. Eu vou rachar no cara. Achou que matou o cara? Matou. Matou? Eu acho que matou. Não tem mais ninguém aqui embaixo. Eu tô indo jogar aqui. Mas não é no que o Luquinha tá querendo colocar o som pra falar. Ele tá falando, mas não tá saindo o som. Eu acho que o fone dele tá bugado pra mim. Não é. É, às vezes é a configuração que tá o bagulho. Hum. 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 Tem um cara aqui nesse prédio Deu um sinalzinho, Luquinha Deu um sinalzinho, Luquinha 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 Agora sim O que você fez? Trocou o fone? Trocou o fone? Agora sim Agora sim Agora está dando para estar perfeitinho Um sinalzinho, Luquinha Um sinalzinho, Luquinha Um sinalzinho, Luquinha